Ora, vale a pena também perceber o que pensam os cabo-verdianos destes 49 anos de Cabo Verde como país independente. O 5 de julho é um dato muito importante, que pôr fim do regime colonial, no passado de ser um país livre e independente, e que a partir dali Cabo Verde é começado a trilhar um novo rumo. Através de muita luta, sangue e suor, graças a Emílio Cabral e todos os outros combatentes que não consegui ser livre. Então, da mesma forma que não tenho dados importantes como 13 de janeiro e 20 de janeiro, mas, para mim, 5 de julho é a data maior, ou seja, é a data principal quando se fala da história de Cabo Verde. Não estou de independência ainda, não estou de desenvolver ainda mais fatos para o programa, mas, graças a Deus, hoje nós é um país livre. É um marco bonito, é um dia especial. Ele devia ser cada vez mais cuidado e festejado para nós tudo de Cabo Verde. Essa é a Benítez, é uma marca para o Benítez. Já não está conseguindo pensar para nós próprias cabeças, não está por andar com o nosso próprio pé. Todo povo que é liberto, que está sob domínio de nenhum país, é um povo que está a sentir que realmente tem esse domínio. A importância desta data pode ser analisada em libertação do colonialismo e formação da identidade nacional, desenvolvimento político e econômico. O povo deve respeitar o 5 de julho e me dá para ele beijar o 5 de julho. Ele é um orgulho nacional, porque esse gringo, assim, não tem democracia, graças àquele dado o 5 de julho. O Cabo Verde foi um marco, talvez um marco zero. Para mim foi muita coisa. Uma imigra, até que vontade de voto, mas naquela altura, coisa que era possível. Estou satisfeito do meu país hoje ter feito 49 anos de independência. Valeu a pena viver hoje, Cabo Verde, dirigir o meu país. O meu país hoje é democrático, graças ao esforço de todos. É um grande data, é um grande orgulho ter um país independente, mas não devia estar melhor. Para mim é um ganho incomensurável. A independência traz e progresso para cá. Aliás, está a olhos vistos que tem ninguém que, com o Cabo Verde, antes de independência, que está a falar o contrário. Houve sim desenvolvimento. Isso significa um resultado grandioso de luta árdua e prolongada de libertação e emancipação de todos os caboverdeanos. Não acredito, mas se não ganha, se não ganha coisas boas. Está até uma série desenvolvida, sim. Se hoje nós é um país livre, independente, é graças a 5 de julho. Um país distante e cinco para ali, anos após anos, está a desenvolver. E ainda creio que continua a desenvolver mais para frente.